Se há uma coisa que aprendemos com a vida, é que ela continua. Enquanto a vida, há esperança. O importante é não se deixar estagnar e nem desanimar. Se a vida parece complicada e confusa, se você não sabe em que direção seguir, antes de dar o primeiro passo, pare, respire e reflita. Só depois siga a viagem. Andar sem saber para onde ir, às vezes pode até ser bom, mas outras vezes implica ter que perder tempo voltando ao ponto de partida ou atravessando perigosos obstáculos de modo desnecessário. Na vida é importante aventurar-se, mas não podemos andar a ermo durante toda a vida, pois não vivemos impunemente. Cada uma de nossas atitudes e escolhas tem uma consequência. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos e precisamos estar preparados para responder pelos nossos atos. Mas nós temos o direito de errar. Erramos porque sonhamos, porque arriscamos tentar realizar os nossos sonhos. Ou erramos simplesmente porque nos distraímos. E diante do erro, é preciso rever as nossas decisões, mas sem dramatizar mais a situação do que ela realmente merece. A vida continua. E até que a morte nos segue, ela vai continuar. Não podemos é deixar que a vida nos atropele.